Tudo bem com você? Vamos continuar hoje a falar sobre redação, especificamente sobre dissertação, que é o texto que você irá produzir no seu vestibular. Lende-se de que a dissertação possui três partes. Trata-se de um texto formal, portanto essas partes deverão estar presentes, até porque você vai construir um texto a partir de um raciocínio lógico. Então qual é o raciocínio lógico? Apresentar uma ideia, defendê-la e depois fazer a conclusão de tudo aquilo que você expôs. Tudo bem? Como se chamam essas partes na dissertação, que é esse texto formal? Tese, desenvolvimento e conclusão. Já trabalhamos aqui, já fizemos juntos algumas teses. Nós já fizemos delimitação de tema. Então nós lemos temas, temas objetivos e temas subjetivos, conseguimos delimitar assuntos e criar as teses. Você se lembra disso? Você acompanhou essa aula? Muito bem. O que faremos hoje será argumentar. Quais são as formas de argumentação? Como você pode defender a sua ideia? Lembre-se de que tudo aquilo que você experimenta, as suas experiências pessoais, os filmes a que você assiste, todas as leituras que você fizer, leituras literárias, leituras não literárias, a leitura de jornais diariamente, a leitura de revistas, enfim, a sua observação, a forma de ver o mundo, vai aparecer quando você escolher os elementos que colocará para defender a sua ideia. Então a argumentação é baseada em seus conhecimentos acerca daquele tema proposto. Combinado? Nós utilizaremos uma tese. Qual é a nossa tese para se argumentar? Então nós vamos falar aqui que a introdução da tecnologia na produção gera desemprego. Quais são as formas de se falar a respeito desse assunto? Veja a primeira. Utilize-se de fatos históricos. Lembre-se das suas aulas de história, das suas aulas de geografia. Veja aí que nós fizemos uma trajetória. A relação entre desemprego e tecnologia não é uma inovação da economia contemporânea. Já durante a Revolução Industrial, no final do século XVIII, os operários protestavam e quebravam máquinas para tentar deter o desemprego e a redução de salários que a presença delas provocava. Com esse argumento, a ideia é dizer, veja, não é um problema atual, o desemprego que hoje existe, existe há algum tempo. E também pelo mesmo motivo, qual é o motivo? A introdução das máquinas, da tecnologia na produção, na indústria. Essa é uma ideia para o desenvolvimento. É claro que você pode discordar, você pode ter outras formas de ver esse mesmo assunto. Mas estamos partindo de uma ideia. A ideia de que essa introdução gera desemprego. Vamos ver então outra forma de argumentar ainda sobre essa mesma tese. Veja lá. Utilize-se de dados estatísticos. Procure elementos, elementos atuais, elementos, informações talvez que você já tenha aí no seu arquivo pessoal, nos quais haja a demonstração numérica da tese que você está defendendo. Então, olhe, observe. Uma análise dos dados sobre desemprego nas últimas duas décadas mostra uma rápida substituição do trabalho humano por máquinas e equipamentos, cada vez mais presentes nas fábricas. Os trabalhadores na indústria, nos anos 80, representavam mais de 40% do total de trabalhadores. Nos anos 90, este número caiu para 30%, dados que evidenciam a diminuição da oferta de empregos na indústria. Muito bem, se você pensar no número total de trabalhadores na indústria existentes no país, essa redução de 10% é uma redução importante e considerável. E no texto, na nossa argumentação, atribuímos essa redução à introdução da tecnologia nessa indústria, no meio de produção. Entendido? Então, essa foi uma forma de argumentar a partir da afirmação inicial. Vamos relembrar qual é a tese. Leia novamente na tela para que você acompanhe os dois últimos tipos de argumentação. A introdução de tecnologia na produção gera desemprego. Veja, você pode, então, utilizar mais duas outras formas. Você pode utilizar mais várias formas. Eu estou oferecendo quatro tipos hoje para servirem de modelo. Então, observe agora qual é o outro modelo que eu estou oferecendo. Esse modelo é um modelo de argumentação por comparação. Quando eu falo que é um modelo, é porque você pode se basear nele para construir a sua argumentação, aí na sua casa. Então, veja, vamos comparar elementos. Essa comparação pode ser geográfica, social, cultural, enfim. Traz-se elementos que você perceba que, a partir da confrontação, confrontando um elemento com outro elemento, comparando, é possível você defender a sua tese. Então, está lá. A situação do desemprego nas áreas industriais brasileiras não é diferente daquela encontrada em outros centros industriais do mundo, onde também são procuradas alternativas frente à elevação do contingente de desempregados. Observem que a ideia de dizer não é um problema local é possível estendê-lo para outras regiões, outros países. Então, essa é uma comparação que justifica a tese. A última forma que vou apresentar para você de argumentação é a refutação. Para refutar, você vai precisar de habilidade. Tanto na forma de escrever, na clareza, na colocação das ideias, como também em relação ao conhecimento que você possui sobre o assunto. Veja o que é a refutação e observe se esse é um modelo interessante para você treinar e usar na sua redação. Lembre-se, estamos falando que a tecnologia gera desemprego. Vamos refutar, vamos duvidar dessa afirmação? Então, aparece aí. Podemos, entretanto, duvidar dessa afirmação. A economia norte-americana, centro da revolução tecnológica dos anos 90, registrou nesse período índices historicamente baixos de desemprego, o que contradiz o binômio tecnologia e desemprego. Observem que, para se refutar, eu tenho de ter conhecimento de causa. Eu vou sair do lugar comum. Lugar comum quer dizer que todos afirmam que o desemprego está ligado à questão da introdução da tecnologia na indústria. E aí, eu estou dizendo, peraí, não é bem assim, porque há pelo menos um país em que eu posso dizer o contrário dessa afirmação. Ficou claro para você o que é refutar? Então, eu preciso ter habilidade, porque eu vou refutar. E é claro que a visão no texto, ela não pode ser unilateral. Eu preciso olhar vários lados para que eu saiba fazer uma análise ampla do assunto. Aí sim, o examinador vai ver que eu não só domino o assunto, como eu sei passear, digamos assim, por vários campos, formar a minha opinião e expressá-la por escrito. Muito bem, agora que você tem aí os seus modelos de argumentação, você vai tentar fazer a sua dissertação na sua casa. Vamos usar um tema, que é um tema amplo. Então, você vai precisar delimitar o assunto para escolher as suas formas de argumentação. Primeiro, faça a delimitação do assunto. Redija a sua tese, apresente a ideia central e depois passe a argumentação. Tudo bem? Veja o tema. A religião e as guerras. O que você pode falar sobre esse assunto? A relação entre religião e guerra, quais são as possibilidades de tratamento desse tema? Delimite esse assunto, redija a sua tese, faça a sua afirmação central. A partir daí, lembre-se dessas formas de argumentar. Procure usar, então, dados históricos, procure utilizar dados estatísticos, procure utilizar comparações, enfim, misture até esses elementos que nós já vimos possíveis de serem colocados na argumentação. Então, entendido? Pense em aproximadamente 30 linhas. Você vai precisar manter a chamada coesão textual. Mesmo que resolva colocar todos esses tipos de argumentação no mesmo texto, apenas será possível se você mantiver a ligação entre os parágrafos e as ideias expostas. O seu texto é uma unidade. Ele deve aparecer para o leitor como uma única ideia desenvolvida. Então, se é uma unidade, você tem de ligar os parágrafos. Combinado? Muito bem. Veja que o seu texto também deve ser impessoal. O tratamento ao tema é impessoal. Não faça do seu texto, nunca, uma bandeira doutrinária, ideológica. Porque não é essa a questão. Não é isso que se quer de você no vestibular. O que se quer é ver qual é a sua habilidade para tratar dos temas e qual é a linguagem que você utiliza. Você conhece bem a língua portuguesa? Você é claro na exposição de ideias? Você é prolixo? Quer dizer, fala muito com pouco conteúdo? Você é sintético demais? Muito bem. Você vai mostrar isso para o examinador. E para conseguir um bom resultado, só é possível consegui-lo treinando. Treine. Redija ao menos uma redação por semana, no mínimo. Quanto mais você treinar, melhor será o seu resultado. Combinado? Espero você, então, na próxima aula. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.